Amigos e amigas de Guaíba, eu sou o deputado estadual Lucas Redeker, estou aqui para pedir o apoio para o nosso candidato a vereador, o Alcione, número 45805. Uma pessoa envolvida com a comunidade e que pode nos representar muito bem na Câmara de Vereadores, representando as mudanças que nós precisamos para o desenvolvimento, para a geração de emprego e renda do município. Por isso, quero pedir o apoio para o Alcione, nosso candidato a vereador, 45805. Um abraço a todos.